Dia 28 de outubro é o nosso dia, o dia do servidor e da servidora pública. Nós, que todos os dias estamos prontos e prontas para atender a população paranaense. Aqui, na educação básica, levantamos todos os dias, abrimos as nossas escolas e estamos lá. Do portão à direção, todos servidores e servidoras fazendo o melhor para atender a comunidade escolar. Mas, nesse dia, cabe também reforçar que nós, servidores e servidoras, merecemos valorização. Precisamos fazer uma reflexão sobre o que é a valorização dos servidores públicos, dos policiais penais. Isso passa pelo pagamento da data base, o fim da terceirização da nossa atividade FIM e também uma lei orgânica que estruture a polícia penal no Paraná. O nosso sistema público no Brasil é único. Esse governo, há quatro anos, vem retirando gradativamente orçamento do SUS. É dinheiro que falta para comprar medicamentos. É dinheiro que falta para o tratamento do câncer. Nós não vamos permitir que o sistema único de saúde no Brasil seja privatizado. Este é um grito de alerta. Valorizar o serviço público é, entre outras coisas, valorizar a prestação jurisdicional de qualidade para todos aqueles que buscam acesso à justiça. Valorizar o servidor público implica em valorizar a universidade pública, gratuita, democrática, de qualidade, com ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação. Isso significa criar condições adequadas para que as universidades sigam se desenvolvendo. Isso significa revogar a lei geral das universidades, que asfixia as universidades paranaenses, retomar a realização de concursos públicos, retomar os investimentos, garantir as verbas necessárias de custeio e, ao mesmo tempo, garantir a remuneração justa aos servidores. As universidades públicas fazem parte da vida da sociedade. É ensino, pesquisa, inovação, atendimentos à sociedade. Então, toda vez que você vê falar em serviço público, você deve lembrar de servidores públicos que fazem parte de todo esse sistema nas universidades estaduais do Paraná. E, para a gente, valorizar o serviço público é garantir autonomia universitária, investimento público em ciência e tecnologia e respeitar os direitos dos docentes. Como um dos trabalhadores da Unioeste, sei o quanto é importante esse espaço do livre saber na produção do conhecimento, da ciência, da tecnologia, do ensino, da pesquisa e da extensão. A educação, e em particular as universidades públicas, têm sido duramente atacadas, tanto pelo governo federal como pelo governo estadual. Não há perspectiva para uma nação que não valoriza a educação, as ciências e as áreas. O funcionalismo da área do pecuário do ambiente está, há mais de seis anos, com apenas 5% de reposição salarial. A defasagem inflacionária supera 26%. O pessoal que está sempre disposto a atender a população merece o nosso carinho, merece o nosso respeito. Em todas as áreas, tem um servidor, uma servidora pública, sempre disposto a atender a quem chega. Então fica aqui o nosso reconhecimento, pelo seu grande valor. Um parabéns a todos os servidores e servidoras públicas. Viva o serviço público. Viva os servidores públicos do Estado do Paraná. Viva o serviço público. Viva o serviço público. Viva o serviço público. Obrigado.